Opa, bom dia pessoal, estou aqui em frente à prefeitura da pequena cidade de Moscow, Idaho bem em frente não, estou na parte de trás da prefeitura hoje é dia de comemorar porque hoje liberaram da quarentena estão levantando as ordens de quarentena e eu vou fazer um review nesse vídeo eu só queria mencionar que esses caras aqui eles iam deixar a quarentena em lugar, eles iam passar uma ordem civil que a quarentena continuava, porque o estado de Idaho esse estado inteiro tem menos de dois milhões de pessoas bem esparso pouquíssimos casos só que esse estado é o mais essa cidade é a mais democrata a mais hippie, a mais de esquerda que tem nesse estado então eles tem uma mania de deixar todo o poder nas mãos do estado então esses caras iam deixar a quarentena em lugar eles estavam só esperando eles iam decidir quarta-feira aí quarta-feira eles disseram que iam esperar ver o que o governador do estado ia dizer por quê? porque se o governador liberasse como assim sugerência as municipalidades as municipalidades aí eles iam continuar só que não o governador desse estado graças a deus deu ordem que era pra levantar a quarentena então graças a esse povo aqui não mas estamos liberados e agora no domingo vai dar pra ir pra igreja pra ir pro culto e já entramos dois minutos no vídeo então vou falar pra vocês que o review de hoje é Temple Bar Temple de Templo né então vamos comemorar voltando a igreja a cultuação como um povo com esse review e eu eu oro por vocês e eu peço a deus que vocês logo e com segurança e saúde possam voltar a cultuar o nosso deus triuno juntos também então aguarda aí que vem o clipe do review então pessoal a Temple Bar esse tabaco é da J.L.P. e eles tem uma série chamada Old London tá Londres antigo e o Temple Bar é uma mistura principalmente de virgínias virgínias douradas e virgínias vermelhas que são bem são mais doces né e é um virgínia perique sim só que não tem muito perique é o que eles chamam de um toque delicado de perique aqui e um pouco de tabacos orientais então o tabaco vem como cake e não é um crumble cake tá então mas vamos ver se dá pra ver gente que a maioria tem uma cor bem clara pra um cake né é marrom só que é mais amarelo do que um marrom profundo né desse lado desse lado aqui e olha que não desmancha né então eu abri essa lata não é a primeira vez que eu fumei mas tava na caminhonete decidi abrir eu tava sem faca então o que que eu fiz eu tirei uma fatia tá inteirinha assim tá e você vê que tem várias folhas aí por que que eu menciono que tem várias folhas então o que que eu fiz eu tirei a fatia e rasguei né em pedacinhos e tá fumando muito bem isso pode afetar o sabor do tabaco claro que pode né porque você se você tirar só uma folha de cima né você tá tirando só uma folha então é você não vai pegar toda a variedade mesmo como o cake estando sendo impressa né tudo sob pressão os sabores misturando aí pode afetar sim o sabor do tabaco mas eu pego uma fatia assim o mais grosso que eu consigo rasgar com as mãos meto aí dentro e tudo bem então pra um cake e pra um Virginia Perique é um tabaco bem leve eu digo isso quanto ao sabor e um pouco quanto ao corpo do tabaco mas não a Mickey cake tá então eu não sei mas o sentimento que eu pego é que é que sim tem muita nicotina 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 enfim mas o sabor gente é muito bom quando você abre a lata você pega cheiro de fruta cristalizada sabe que você abre aqueles potinhos de fruta cristalizada eu adoro aquele cheiro e é isso aí cheirando bem perto você pega também algumas notinhas herbais a acidez se eleva mas realmente é um cheiro doce fumando sabe que o o fumo é menos complexo que o cheiro eu diria tem um sabor frutado sim mas menos e é mais delicado é frutado da maneira que um vinho verde um vinho branco é frutado né então não pesado mas presente e é um pouco mais graminoso mais herbal nada de pimenta nada de notas escuras nada de especiarias fruta e folha e vejam como fuma bem eu estou aqui no blá 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 e continua continua bem é um tabaco maduro às vezes você fuma um tabaco até mesmo às vezes um cake e você pega o sentimento de que seria melhor esperar sabe em um ano ou dois a mais aí sim chegaria ao ponto essa não é a primeira lata de tempo bar que eu tenho fumado então eu acho que posso dizer com confiança que o tempo bar é um tabaco que tem aquele sabor já desenvolvido já gente o vídeo cortou e nem sei onde então não sei quanta sabedoria preciosa vocês perderam mas eu estava a dizer que é um tabaco maduro esse aqui tem três anos e o sabor sendo leve sendo sutil não te rouba do sentimento de profundez de madurez então pra mim é um ótimo tabaco diurno mas quando você tem um tempinho pra relaxar né não é um daqueles tabacos que você quer colocar no fornilho e andar por fazer coisas distraído mas fumando assim né é um tabaco que merece concentração mas que é fácil de fumar tem um Nicky que sim eu estou eu estou sentindo aquele peso de nicotina que se sente às vezes mas bem agradável mas eu posso já avisar ao que não fuma muito Virginia Perique que tem um Nicky aqui e é isso gente Temple Bar e eu como falei no início do vídeo vou estar no tempo vou estar lá na igreja cultuando com o povo de Deus e pessoal que a paz de Cristo esteja com vocês em qualquer situação que vocês estejam podendo fumar ou não que vocês tenham união pelo Espírito Santo um com os outros paz amém que a paz é que a paz que a paz que a paz